Tô termo de aplicar com vocês, estamos aqui pra mais um mod de Shadow Fight 2 aí Sua última versão aí atualizada pra vocês Lembrando, só vai conseguir instalar quem assistir esse vídeo todo Se você não assiste esse vídeo, você não vai conseguir instalar e vai comentar que não funciona, tá bom? Como é que você vai estar conseguindo instalar? Primeiramente, vai ter um link no comentário fixado ou na descrição desse vídeo O link de um vídeo Esse vídeo nada mais nada menos que é o próprio tutorial de como é que vocês vão estar conseguindo instalar Primeiro, você vê esse vídeo todo que eu vou te ensinar como é que você vai estar conseguindo instalar o Shadow Fight 2 na sua última versão atualizada É um tutorial antigo, mas ainda funciona Eu sempre uso, sempre testo e até hoje funciona Então, se puder, veja o tutorial todo primeiro pra você conseguir instalar, tá bom? Shadow Fight 2 tá 100% completo, tudo desbloqueado pra vocês, tá bom? Se puder, deixa o like no vídeo E preste atenção aí no tutorial todo onde eu ensino como é que você vai estar instalando É importante você entrar no jogo com a internet desligada Senão você não vai conseguir estar jogando Caso você entrar no jogo com a internet ligada, é só você limpar os dados do jogo, tá bom? Eu tô terminando com vocês, estamos aqui pra mais um mod de Shadow Fight 2 aí Sua última versão aí atualizada pra vocês Lembrando, só vai conseguir instalar quem assistiu esse vídeo todo Se você não assistiu esse vídeo, você não vai conseguir instalar e vai comentar que não funciona, tá bom? Como é que você vai estar conseguindo instalar? Primeiramente, vai ter um link no comentário fixado ou na descrição desse vídeo O link de um vídeo Esse vídeo nada mais nada menos que é o próprio tutorial de como é que vocês vão estar conseguindo instalar Primeiro, você vê esse vídeo todo que eu vou te ensinar como é que você vai estar conseguindo instalar o Shadow Fight 2 Na sua última versão atualizada É um tutorial antigo, mas ainda funciona Eu sempre uso, sempre testo e até hoje